Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os bancos. Tiveram aí resultados em 2019? Ó, supimpa, hein? É, vamos dar uma olhadinha rápida aqui no quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Bancos mantém fortes ganhos em 2019. Vamos dar uma olhadinha como que aconteceu, como que estão as coisas aí para os bancões. Bradesco, Itaú, Brasil e Santander. Vamos lá. São Paulo, depois de resultados que decepcionaram os investidores no segundo e terceiro trimestre de 2019, os grandes bancos voltaram a animar na temporada do quarto trimestre. Analistas entendem que diversificação das operações e a digitalização dos serviços, tornando a parte de atendimento físico mais enxuta, foram os destaques do período. Duas das maiores instituições financeiras privadas do país viram suas ações se valorizarem expressivamente no dia seguinte à divulgação de seus balanços do quarto trimestre. Os papéis preferenciais do Itaú Unibanco e Tu B4 subiram 2,3% e os do Bradesco BBDC4, 1,93%. Já as ações ordinárias do Banco do Brasil, BBAS3, que havia subido cerca de 5% nos dois pregões anteriores, a divulgação do resultado corrigiram o movimento e caíram 1,55% no pregão seguinte ao balanço. Parte desses movimentos se explica pelo desempenho das ações em relação à Ibovespa nos últimos meses. Na avaliação de Carlos Daltoso, da Eleven Financial, os bancos estavam atrasados e não viveram o rali que teve a Bolsa no ano passado. No entanto, não é só uma correção que está em jogo. O mercado, após uma análise do que aconteceu nos trimestres anteriores, incorporou nas duas expectativas aquilo que o presidente do Bradesco, Otávio de Lázaro, definiu como o fim da era dos ganhos estratosféricos marcadas pela Selic de dois dígitos e alta taxas cobradas em modalidades como cheque especial. Diante disso, foi bem vista a estratégia das instituições financeiras de cortar custos e focar na rentabilidade a longo prazo. Eu não vou ler a nota inteira, vou deixar o link da Infomoney para vocês aqui embaixo do vídeo para vocês saberem tudo o que aconteceu sobre resultado por resultado. No entanto, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que os bancos, mesmo com a era das fintechs chegando a todo vapor, como por exemplo, Nubank, Diju, agora chegando em conta digital, Banco Pan Digital, Banco Inter, Next, Trig e outras fintechs mais, estão chegando aí com força total. No entanto, os grandes bancos continuam disparadamente ganhando dinheiro a todo vapor. Isso se dá pela inovação que os bancos vêm fazendo também. Por mais que os juros do cheque especial tenham caído para 8% agora, eles têm os juros do empréstimo pessoal, que é bem elevado. Então você pega, por exemplo, o caso do Bradesco, que é uma mina de ouro, o Bradesco que trabalha com o cheque especial agora, todos, na verdade, os bancos com 8%, mas os juros, muitas pessoas relatam que os juros é altíssimo. Você pega o Next, que trabalha com os juros menor que o Bradesco, é um banco digital do Bradesco, faz parte da carteira do Bradesco. Você pega aí, no caso, o Itaú, que tem a Credicard, tem o Itaú Card, tem o Itaú, tem financeira, tem tudo. Então eles ganham dinheiro para lá, para cá, é seguros, empréstimo, financiamento, consórcio e por aí vai. Então é receita sobre receita. Por mais que eles estejam reduzindo as taxas das contas, eles continuam ganhando dinheiro a todo vapor. Bom, porque os melhores cartões de crédito estão na mão dos grandes bancos. Você pega os cartões de crédito, que é o piloto, que é o carro número um dos grandes bancos. Como, por exemplo, você pega os cartões da Caixa, são ótimos cartões. Pega os cartões do Banco do Brasil, ótimos. Cartões do Santander, ótimos também. Cartões do Itaú, ótimos. Cartões do Bradesco, ótimos também. Então eles têm aí cartões de todos os tipos, parceria com grandes instituições financeiras, empréstimo consignado, empréstimo aposentado, empréstimo para pessoa física, jurídica e por aí vai. Então quando formam a carteira total dos bancos, eles estão ganhando de todos os lados. São os que dominam realmente o país, não é verdade? Por isso o grande resultado aí no quarto trimestre, tá certo? Eu quis trazer para vocês essa nota, caso vocês queiram ler ela inteira, vou deixar o link para vocês clicarem e lerem aí diretamente no link, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo, fique com Deus.